E aí pessoal, tudo bom? Edu Pompa aqui no canal 3Dus hoje para mais um vídeo. E galera, hoje é um vídeo de comparação entre dois jogos. Teve alguns nossos seguidores, a Andréa, que é uma seguidora querida, perguntou quando eu fiz o review, a regra na verdade do piramido, comparando com esse cara o King Dominion. Teve outros ali também comentários que perguntaram, ah, parece muito o King Dominion. Eu tô com Origins aqui, mas também pode ser o King Dominion normal, o básico. Tem o Queen Dominion também, tem o King Dominion Duel, já fiz vídeos falando deles. O King Dominion é um que eu não gosto tanto, mas hoje eu vou comparar aqui, o Piramido e o King Dominion. O que eu acho, quais são as diferenças, são parecidos mesmo, vale a pena ter os dois, eu gosto dos dois, não gosto dos dois. Vamos ver aí o que eu acho desses dois jogos aqui. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então esses dois jogos. Quando eu faço esses vídeos de comparação, normalmente eu tenho certeza, ah, um eu gosto mais, outro eu gosto menos. Nesse aqui eu fiquei em dúvida, porque eu gosto dos dois. Quer dizer que os dois jogos são parecidos? Olha, os dois tem dominós, então alguma coisa em comum eles tem na alocação. Mas eu acho o Piramido, ele é também um jogo família, mas ele te oferece mais estratégias. O King Dominion é um jogo mais na boa, mais casual, tu tem algumas decisões a tomar, mas não tão profundas como o Piramido. Pergunta, Pomper, tu teria os dois na coleção? Sim, eu não me faço desfaço desse aqui, eu gosto de jogar ele, até pra jogar quando uma criança um pouco menor. Ele é muito melhor, assim, com oito anos, tu consegue jogar ele tranquilamente. O Piramido já é um pouquinho mais difícil, ele exige um pouco mais. Então por isso que eu acho que eu vou, obviamente eu acho não, eu vou manter os dois na coleção, inclusive eu vou manter o King Dominion base, eu tenho ele aqui ainda. Mas o que muda, pessoal? O Piramido, eu acho que ele oferece mais questões estratégicas pelo seguinte, ele tem que marcar as peças com as joias, os tokens de joia. Se tu não sabe o que eu tô falando, dá uma olhada nos videozinhos que eu tenho desse cara aqui, eu já tenho review e regras dele. E isso é uma decisão que tu tem que tomar e também tu vai construindo pra cima a Piramide, primeiro nível, segundo nível e terceiro. E quando tu vai construir os dois níveis, tu vai tapando as de baixo. E aí tu tem que saber aonde tu vai colocar as peças de cima pra pontuar junto com as de baixo. E aí ele vai te dando assim, ó, é um quebra-cabeça mais profundo isso, tu conseguir pensar na pontuação, como é que vai ser. O King Dominion, como é só um nível, ok, tu tem que conectar as peças de mesma cor, que esse aqui não exige. Mas é um nível, então tu vai, ok, eu vou conectar essa árvore com essa árvore pra multiplicar pelas coroas, aí tem os foguinhos ali e tudo mais, né? Aqui não é coroa, né? Aqui são foguinhos. Então, o que que acontece? Ele te dá, a dificuldade nessa construção é bem menor no King Dominion, apesar de tu ter bastante decisão estratégica. Esse aqui não. E esse aqui, quando tu compra a peça, porque aqui tu escolhe a peça, tu tem que cuidar, assim, se tu não vai deixar uma peça muito boa pro adversário. Esse aqui tem isso bem estratégico, porque tu escolhe entre duas peças qual tu vai liberar a próxima. E às vezes é uma peça boa pra ti, tu quer liberar, mas talvez ela seja boa pro adversário, tu vai ter que dar uma arriscada. Então, tem essa questão. Mas eu acho que essa questão que mais muda nele é essa questão dos níveis. Tu conseguir combar nos níveis é bem desafiador e é bem bacana. Então, o que que eu acho? Eu acho os dois ótimos jogos, tem os dois na coleção. Esse aqui, os dois são família, dá pra dizer que os dois são família, mas tu quer queimar mais uma mufa é esse aqui. Esse aqui é um pouquinho mais tranquilo, bem mais tranquilo, eu acho, na verdade. Mais rápido também esse aqui. Esse aqui em dois tá durando 40 minutos as partidas entre eu e a Ana, mesmo já jogando algumas vezes. As primeiras duraram um pouquinho mais. Por quê? Porque tem uma análise, uma parálise bem maior nesse aqui do que aqui. Aqui tu vai ter uma análise, vou encaixar qual peça, qual eu vou escolher antes, mas é bem mais simples que esse aqui. Então, pessoal, os jogos têm dominó, mas eu acho que são jogos diferentes, propostas diferentes. Esse aqui eu acho que te dá mais opções de estratégia, mais camadas de decisão. Esse aqui te dá menos, é mais tranquilo. Bom jogar com uma organizada um pouco mais nova. Um clima mais família, um jogo mais rápido. Então, pessoal, tá aí a comparação entre o Piramida e o Kingdom que eu fiquei de fazer. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acham, se querem mais vídeos desse tipo ou não, e o que acharam desse vídeo também. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON